Cara, é muito legal de ver isso, tipo, eu fico bem feliz porque, porra, quando a gente gravou ali, vocês já estavam numa proporção legal, só que, porra, o crescimento são mais de três vezes, só nesse tempo, são, sei lá, quando foi o episódio que a gente gravou, faz quantos meses? Faz três meses? Cara, não, faz três meses, vocês triplicaram de tamanho. É, isso foi por causa dos shorts, tá, não se enganem. Não, mas, mas é que os shorts ajudou, mas o conteúdo vocês já tinham, então o conteúdo já é de qualidade, só achou um nicho pra divulgar pra mais pessoas. Eu só falo isso que as pessoas pensam que eu cresci por causa dos crimes, mas é que crime é difícil de crescer. Eu tenho um amigo meu que é um insólito, cara, ele mesmo me pergunta, assim, porra, como é que tu cresceu tão rápido? Eu falo, cara, não se engane, é por causa dos shorts, tá, se eu fosse fazer só crime, eu tava menor que você, entendeu? Mas não tem crime no shorts? Não, no shorts tem mais ciência, os crimes são vídeos longos, entendeu? Entendi. Tem alguma coisinha de crime no shorts ali que é um ou outro vídeo, mas a maioria é ciência. É, mês que vem a gente vai fazer mais no shorts, né? Mas, ok, não é que, eu entendo o que tu quis dizer, mas tem um puta mérito de vocês perceberem, estratégia, adaptarem pra surfar essa onda, pra poder trazer esse fluxo pra dentro do canal. É, mas tem muitos canais super simples que estão crescendo também por causa dos shorts. É uma ferramenta que, cara, quem tá querendo criar e tá fazendo vídeo, investe nisso, cara. O shorts tá monetizando agora, ano que vem. É, tem o fundo de criadores aí. O shorts tá pagando quem tá fazendo vídeo curto pra ele. O TikTok não faz isso aqui no Brasil. Isso até é um corte, há três segundos atrás já é um corte, né? Enfim, o shorts tá pagando quem tá fazendo os vídeos curtos. Os vídeos longos ele já paga, só que agora ele tá pagando os vídeos longos, ele já paga, foi isso que eu disse? E os vídeos curtos ele tá pagando agora através do fundo de criadores do YouTube. Aí o que que ele faz? Ele pega a cada um milhão de visualizações e te dá 10 dólares. Isso é muito fácil de pegar se você tem um conteúdo massivo, tá ligado? Se você tem um conteúdo com uma estratégia, assim, um conteúdo que... Pô, um conteúdo que tem um desfecho bom, que alcança bastante pessoas, que não é tão nichado, tá ligado? É fácil, relativamente fácil de conseguir, porque, por exemplo, tem um amigo meu que faz 279 milhões de visualizações por mês. Ele atinge o topo lá de 10 mil dólares do fundo do shorts mensalmente. Então é, cara, uma parada, assim, que vale muito a pena investir, tanto pro crescimento, porque ele tá melhor que o TikTok na questão de alcance, e ele tá pagando. Então, tipo assim, a partir do momento que eu acho que tu faz mais de um milhão de visualizações, dois ou... um ou dois milhões, pode ser que você seja selecionado pro fundo de pagamento do shorts. Eles pegam canais que tão relevantes, né? Em vídeos curtos, que tem frequência, e pagam isso. Tão pagando. Fora o AdSense, né? Para o AdSense, né?